Diretamente de uma das arenas mais afamadas do Brasil, Rio Preto, Roldel, Cal Tribus 2018. O programa Vaguinha Animal abre o programa diretamente da arena mais chique do Brasil, do grande empresário Paulo Emílio, aqui no Vaguinha Animal, 8 segundos, seu limite, você fala, preparem-se! Com desse homem grita aqui, Roseta! É porque o negócio tá bom demais, tá aqui marcando presença o presidente de toda a família Roseta do Brasil, onde muitos competidores querem estar aqui, mas vocês sabem que pra chegar aqui, vocês têm que passar pela avaliação do homem que hoje traz a nata do Brasil, diretamente para o Rio Preto, Roldel, Cal Tribus do Paulo Emílio, pro Paulo Emílio hoje, Se não é o primeiro ano, não é o segundo, já é o terceiro, trazendo a equipe Roseta, é porque com certeza, Henrique, a família Roseta atingiu o grau máximo do rodeio brasileiro. Rapazão, uma satiscação imensa de volta aqui no Cal Tribus aqui, agradecer a companhia Paulo Emílio, acho que é um trabalho que a gente tem feito aí já de, tem algum tempo já, sempre com humildade, respeitando os patrocinadores, as comissões, os profissionais de rodeio, então me sinto feliz, cara. Eu trabalhei aqui em 2005, de assessor de pista do Rafael Vilela na época, até um evento da PRT, e depois de um tempo aí a gente tá aqui dentro da arena, comandando o rodeio aí, comentando as montarias de touros, de volta com o Cutiano aqui, então é muita alegria, cara, que eu sou de Abuticabal, mas há 10 anos eu tenho residência aqui em Rio Preto, então você tá fazendo o rodeio dentro da cidade da gente, tem uma responsabilidade grande. Por mais que a gente não mora aqui direto, mas a gente tem um carinho especial por Rio Preto, que é o centro do rodeio hoje no Brasil, com certeza. Pra fazer parte dessa família, a equipe Roseta, pra muitos competidores que estão nos assistindo agora, são mais de 3,9 pessoas, 202 cidades aqui no interior de São Paulo, o que precisa hoje pra ser integrante da família Roseta? Olha, a gente sempre faz etapas pelo país, são mais de 70 etapas, a gente sempre deixa as vagas pra cidade, pro pessoal da região, da cidade, é hora de chegar a montar, pontuar e acompanhar, no começo do ano a gente faz uma seletiva que chama-se Casta Talentos, a gente foi o pioneiro a fazer, e é onde a gente tira 10, 15 competidores e vai. Mas esse ano eu tô muito contente, porque esse ano foram mais de 6 ou 7 etapas, que competidores que montou pela cidade, pontuou, tá firme no campeonato aí, a renovação sempre, todos os anos a gente se renova, você pode ver, tem uns cabóis mais antigos no campeonato, todos os anos a gente procura renovar e revelar novos talentos, e fico feliz quando os cabóis saem daqui também, vão pra outros campeonatos, buscar outros objetivos, vai começar aqui, acho que aqui o problema é revelar, a gente não quer disputar com ninguém, quer ser melhor que ninguém, a gente quer revelar, atender bem as festas, atender bem as comissões, respeitar os animais e tudo mais. Gente, isso daqui, como sempre, todo mundo batizou ele como o maior portereiro, o melhor portereiro da história do rodeio brasileiro, meu amigo Schella, hoje trazendo o filho aqui, o Bebeto, que tá seguindo o pai. Se você já tinha inspiração em trabalhar, que você é um cara que sempre trabalha com amor, com carinho, trazendo o filho agora, quer dizer, pra você, a felicidade é completa, então, Schella? Agora, pra mim, a melhor coisa do mundo é ter trazido meu filho, ensinando as coisas boas pra ele, né? Eu não quis estudar, eu rodei com o pai, mas é um moleque educado, um moleque que toda a vida respeita todo mundo, e eu tiro o chapéu pelo fim que eu tenho hoje. Bebeto, como é que é trabalho ao lado do pai, Schella? Lembrando que você vai carregar uma responsabilidade enorme, porque o seu pai aqui é considerado o melhor portereiro do Brasil. Ah, pra mim é muito gratificante, né? Ter um pai igual a ele, né? Sempre me deu uma educação, sempre eu tive tudo do bom e do melhor com meus pais. Eu só tenho a agradecer, e agradeço muito por ele ter me dado a oportunidade, que foi em Palestina o ano passado, e graças a Deus estou seguindo os passos dele. No portão, abrindo a porteira, o toropeiro é o toropeiro espírita, a goia da Califórnia, pula lenda demais, Marcelinho, representante de Saem, é mais uma parada na porta dele, Cacá de Marguerra. Oceano de Oliveira. Música Daqui a pouco, ali dentro daquela arena, uma das mais importantes e concorridas do Brasil, que é o Rio Preto, Rodel Caltribus, vai estar o grito começando assim, com vocês agora, sai do mato, boi velho. Ele mesmo, Humberto Júnior, que a gente encontra sempre nas maiores festas do Brasil, e aqui, como é uma das maiores, disparado, não poderia deixar de faltar a fera. Ele, Humberto Júnior, meu irmão, a gente sabe, já é, acho que, quantos anos você já está narrando já aqui? É, o sétimo ano, participando dessa festa maravilhosa, é uma honra. Eu sou da vizinha Monte Aparazívia aqui, e eu assisti a essa festa por muitos anos, e hoje, pelo sétimo ano, eu estou realizando esse sonho de trabalhar, nessa arena. O bom aqui, Humberto, as pessoas não sabem, que nem para vocês, grandes profissionais do rodeio, festas como essa do Paulo Emílio, e tantas outras grandes, eu falo, somam muito para o currículo. Ah, sem dúvida, a visibilidade é muito grande, é um rodeio que é referência, a gente encontra a região, gente de outros estados, o Paulo Emílio aí, que é essa história ímpar, dentro do rodeio nacional, é o número um do Brasil, então, a gente ter esse carinho, um respeito, o Paulo Emílio sempre acreditando no trabalho da gente, isso é muito gratificante, e soma muito na nossa carreira, né? Sem dúvida, a gente fala muito assim, essa gíria no rodeio, um rodeio vitrine, e realmente, Rio Preto é uma vitrine para o rodeio, Como é um dos maiores rodeios do Brasil, está aqui também, o melhor animador de arena do Brasil, o Garoto Juca, onde todo mundo vai se encantar, ele brinca, ele agita, então, melhor do que ele para falar, a sensação de estar aqui, no Rio Preto, Rodeo Cal Tribus 2018, ano passado, Barretão, em tantos rodeios do Brasil, em todos os estados, não poderia deixar de faltar a fera, daqui a pouco, ali dentro daquela arena, uma das mais concorridas do Brasil, o Garoto Juca. Boa noite, Vaguinho, olá galera, tudo bem com vocês? Esse é o cara. Vaguinho, feliz demais por estar aqui, no Rio Preto, Rodeo Cal Tribus, mais um ano, uma festa magnífica, eleita a terceira melhor festa do país, né? Do rodeio brasileiro, com a grade de shows, incontestável, competidores da equipe Rosetta, Copa Hangler, de excelente nível, Copa Panther, de Rucutiano também, salva vidas, enfim, meu, estou muito feliz, agradeço a toda a comissão, agradeço a Deus, por me proporcionar essa maravilha, e ao Paulo Emílio, por investir alto, no excelente nível de rodeio e profissionalismo, aqui em Rio Preto Cal Tribus.